numerada, vamos conversar todo dia ele acha que ele tem que ir pra casa dele pra casa dele aqui não é a casa dele entendi eu não sei, acho que todo dia eu acho que eu não tô na minha casa eu olho, olho eu acho que eu não tô na minha casa ele te falou isso ontem é, falei que na cabeça dele tá gravado a casa dele no primeiro almoço não vó, eu acho é, não sei, mas eu acho que foi por conta do hospital sabe por ele ter passado esses dias lá no hospital e aí, lá no hospital deu uma bagunçadinha assim, por quê? ele foi pra lá, ele não foi lá consciente tipo eu vou internar pra fazer a cirurgia do coração ele foi pra lá assustado quase que morreu aqui mesmo ele quase que morreu ele foi pra lá assustado em choque ele apagou de um lado e começou do outro e até ele entender que ele tava lá demorou quase um dia sabe só que assim esse negócio aí que você falou é importante a gente saber então é uma confusão mental ou ele acha que ele tá lá na casa dele lá quando era em outro lugar não, ele acha assim não, ele acha assim às vezes de repente assim diz que dá uma coisa nele assim que ele fala assim nossa agora eu sentia pegar um carro e vai até em casa e ele acha que ele acha que não tá na casa dele porque eu lembro quando minha avisa começou minha avisa disse que quando eu chegava na porta da casa da minha avó ela falava mas onde a gente tá aí minha tia disse que dava a volta no porteirão ai pronto chegamos em casa ai ela ai agora sim então as vezes é pera que tem gente que eu digo que ele tá começando a esquecer que aqui é a casa dele tá as vezes é é é perco de memória recente né sim então mas isso dele achar que ele não tá na casa dele já faz tempo também que ele nem falou não sei não isso daí quando eu cheguei aqui em 2021 ele eu já ouvi isso daí logo quando nós começamos os vídeos tinha dia que ele acordava que ele falava assim eu tô na minha casa ou acordava com o Dune arrancando o reboque da parede e ele bravo com o Dune que tava arrancando o reboque da parede isso daí a gente já sabe que ele tem o Alzheimer isso daí ele tem os esquecimentos a curto prazo as vezes ele esquece quando é um acontecimento simples agora quando é uma coisa grande tipo ele gravou na cabeça dele que o Papa deu uma bênção ele gravou